Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Oração ao Pai das Misericórdias, que bom estar com você nesta hora. Que o Pai das Misericórdias abençoe muito você, a sua caminhada, viu? E também a sua história. Nesse momento de oração, antes da gente iniciar, eu quero também aqui mandar um abraço para uma senhora. O nome dela é Dalila. Ela deixou aqui um generoso, obrigado pela contribuição da senhora. Interessante, ela relata aqui, que acompanha a Canção Nova, deixou esse generoso. Ela tem 59 anos de casada, de matrimônio. Olha só que beleza. Já já vai fazer 60 anos aí, bodas de diamante, se eu não me engano, bodas de diamante. Tem 82 anos, não perde o programa do Pai das Misericórdias, a oração ao Pai das Misericórdias. E ela pede oração para os seus filhos, Mariana, também a Marta. Enfim, ela apresenta aqui e ela está mandando esse generoso. Então, Deus abençoe a senhora Dalila, Deus abençoe o matrimônio cada vez mais da senhora e os seus filhos. Nós colocamos e apresentamos aqui ao Pai das Misericórdias, tá bom? Também mando um abraço para os peregrinos que estiveram comigo no mês passado. Nós fomos para alguns santuários marianos. Então, Deus abençoe também, espero que cada um esteja aí perseverando na caminhada com Deus, com as bênçãos do Pai das Misericórdias. Vamos rezar o Salmo 94. O Salmo 94, interessante esse Salmo, ele canta e cantava ali o pedido de socorro, o pedido de auxílio. O salmista pede o auxílio de Deus. E interessante aqui que ele reza aquilo que realmente ele está vivendo. Deve ser assim, né? Nós não devemos rezar algo que está fora da casinha, vamos dizer assim. Mas ele reza aquilo que ele está passando. E ele sente, e é isso que ele está vivendo, ele sente que Deus está longe dele. Sente que os inimigos estão avançando e que os inimigos parecem que estão tendo mais poder do que aqueles que são justos, do que aqueles que estão retos. Então ele reza nesse sentido. E depois no versículo 11 e 14, Salmo 94 então, versículos 11 e 14, nós vamos identificar o salmista dizendo o seguinte, O Senhor sabe que são fúteis os pensamentos dos homens. Feliz o homem a quem educas, Senhor, e que instruís pela tua lei, para dar-lhe repouso nos dias maus, até que se cave a fossa do ímpio, porque o Senhor não rejeita o seu povo, não pode abandonar sua herança. Vira e mexe, eu escuto também alguém dizer isso. Padre, mas por que será que o ímpio, que o pecador, ele está prosperando? Parece que não acontece nada com ele. Parece que na família dele tudo vai bem. Na família dela tudo vai bem. Será que o Senhor, ele me abandonou? Eu estou tentando ser justa, eu estou tentando ser correta, correto, mas parece que Deus não ouve a minha oração. Foi essa experiência que o salmista fez, mas que ele pôde responder. Não, na verdade o Senhor não me abandona. O Senhor me educa, até mesmo quando não sou atendido nos meus pedidos. O Senhor, ele me consola. O Senhor, ele não me rejeita. Que eu e você não temamos realmente receber essas notícias más. Mas que nós possamos cada vez mais confiar em Deus. É essa resposta que nós precisamos dar. Claro que no mundo em que nós temos vivido, os conflitos são enormes, as dificuldades são imensas. Existem várias realidades que podem querer nos afastar de Deus. Mas eu e você precisamos dar voz ao Senhor. Permitir que Ele nos eduque. Nós rezamos isso. O Senhor sabe como são fúteis os pensamentos dos homens. Feliz a quem educas, Senhor. E o Senhor nos educa como? Nos educa através da Sua Palavra. O Senhor nos educa como? Através dos sacramentos. Através da Eucaristia. Através do sacramento. Também da reconciliação. O Senhor nos educa desta forma. Que o Senhor possa educar você também. Estamos aí, né? Já para comemorar a grande festa da Páscoa. Mas daqui a pouquinho. Mas que nesse tempo, eu e você, possamos buscar ainda essa conversão. E permitir que o Senhor possa nos educar. Não permitamos que as más notícias nos atrapalhem nessa caminhada. Mas vamos dar ouvidos ao Senhor. Que nem aquela história, né? Daquela corrida que teve. Era uma corrida muito difícil de chegar até o ponto. E tinha um tempo para chegar até aquele ponto de chegada. E muita gente tentou, correndo, correndo, para chegar até a meta. Mas a torcida dizia, não vai dar certo. Desistam. É muito difícil. Os obstáculos, né? São impossíveis de serem transpassados. E aqueles vigorosos atletas foram desistindo, foram desistindo. Mas um jovem estava ali com todo o empenho. Correndo, correndo, correndo. E de repente, estava quase para finalizar o tempo e ele consegue chegar. E aí depois a torcida que estava dizendo para desistir, começou a aclamar. Nossa, que bela, que bom, como é que você conseguiu? E os repórteres correram para ir ao encontro dele e começaram a questioná-lo. Por que você não desistiu? Era impossível. E você conseguiu o impossível. E aquele jovem não respondia nada. Sabe por que ele não respondia? Porque ele era surdo. Então ele não podia responder. Ele tirou um papelzinho e estava escrito, sou surdo. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes as pessoas nos falam para desistir. E nós ficamos nessas falas negativas. E por isso não conseguimos alcançar as nossas metas. Não conseguimos chegar à linha de chegada. Porque escutamos tantas vozes que pedem para nós desistirmos e dizer que não tem jeito. Eu quero te convidar a não dar ouvidos a essas más línguas, a essas más notícias, dizendo que você não pode e que você não consegue. Eu quero te dizer que você pode e que você consegue, opa, com a graça de Deus, com a graça do Pai, você vai conseguir chegar à sua meta. Pela graça dele, pela misericórdia dele. Se faça realmente de surdo para certas vozes, se faça de cego para certas imagens. Porque se você ficar preso a certas imagens, a certas vozes, talvez você não vai conseguir chegar à meta final. Chegar à santidade, alcançar esse objetivo. Eu peço agora que o Pai das Misericórdias possa me instruir e possa te instruir. Que os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja aberto à educação de Deus, à educação do Senhor. Não à educação do encardido, não à educação do maligno, mas à educação de nosso Senhor. E instruídos pelo Senhor, nós vamos chegar na meta final. Nós cruzaremos a linha de chegada. Nós alcançaremos os nossos objetivos aqui. Sim, podemos alcançar e com a graça de Deus vamos alcançar. Mas mais do que isso, vamos alcançar a eternidade. Por uma vida perseverante, por uma vida que escute a Deus e não escute o maligno. Conceda-nos, ó Pai, esta graça. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai-os as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina a unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Que por essa bênção, eu e você, possamos ser educados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor e não instruídos pelo maligno. Fechemos os nossos ouvidos e os nossos olhos para a educação do maligno. Abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos para a educação do Senhor. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.